Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Vai aí ajudando com joinha, gente. Vai ajudando que o vídeo ganha um alcance maior. Também se inscreva no canal, tá? Se você está vindo aqui pela primeira vez. Bom, já tem uma coisa assim que já virou até um ditado, né? Quando os extremistas, eles brigam entre si, de que lado você fica? De que lado que eu fico? Do lado da briga, né? Do lado da briga, isso mesmo. Olha só, Bolsonaro dá patada em Pablo Marçal no Instagram e o Eduardo o compara a Mourão. Pablo Marçal tenta se apropriar do eleitorado bolsonarista em São Paulo, enquanto Jair Bolsonaro mantém sua aliança com Ricardo Nunes. Portanto, então, o Jair deu uma patada no candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, pelo Instagram, hoje, dia 22, quinta-feira, em uma postagem em que Bolsonaro falava sobre uma suposta revolução ferroviária que teria sido implementada no Brasil durante seu governo. Pablo Marçal comentou, pra cima, capitão! Como você disse, eles vão sentir saudades de nós. Aí o Bolsonaro, então, responde com ironia, nós! Um abraço! Ainda que seja bolsonarista e segundo aliados de Jair, seja o candidato a prefeito de São Paulo que mais representa o bolsonarismo, Pablo Marçal não tem o apoio do ex-mandatário. Bolsonaro se aliou ao atual prefeito e candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. No entanto, Marçal vem tentando colar sua imagem à de Bolsonaro, na tentativa de se apropriar dos eleitores bolsonaristas da capital paulista. O deputado federal, por sua vez, o Eduardo Bolsonaro, foi outro a reagir ao comentário de Marçal na postagem do Jair. O parlamentar comparou o candidato ao ex-vice-presidente e, hoje, senador Hamilton Mourão. Abre aspas. Estranho! Em 2022, você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora ou tá parecendo com o Hamilton Mourão? Foi isso que disse o Eduardo Bolsonaro. Por isso, gente, no meio dessa briga, com quem que você fica? Com a briga. Um abraço.